Música 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 Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Clique na descrição! Compre já! Malfurion contra Anduin! A luz trará vitória! Eu não tenho que te proteger, amareza! Ira! Ok! Melhor que isso se começasse no segundo turno, né? O que você está vindo aqui agora, cara? Criou meu golem! Meu alinhante do mal! Pô, Aralto! Não sei se é o Ruxo Mana! Ruxo Mana ou um Visgo? Ruxo Mana, né? Opa, veio o Draco aqui, beleza? Ok, já estou com dois de mana a mais que ele Três, na verdade, né? Porque eu comecei primeiro Próximo turno eu não posso mandar esse aqui Porque ainda não puxa nenhum Kittun Talvez esse é o Draco Vamos lá! Pô, veio patada Outra patada? Duas patadas? Patada violenta, hein? Soca mais carta aí com dois de vida, vai! Vou botar uma com quatro aí Ou cinco de vida, também tá bom Ele não consegue usar nenhuma palavra nessa carta Porque ela tem quatro de ataque Então essa palavra dele é cinco de ataque ou mais E três de ataque ou menos Então quatro eu acho que ele não consegue Quebrar Quatro é o número sagrado contra Isso aqui é ruim Isso aqui é ótimo Isso aqui é ótimo, 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 ótimo Preciso pensar Posso dar patada na cara E usar isso aqui também, hein? Preciso de rápido Eu posso jogar mais um turno também Vamos fazer isso, então? Por causa de dois de dano Opa, tem o imperador Simplão na cara Será que aqui foi pra ele, velho? Bem jogado Pessoal de mano Ok, imperador Oh, cara, tá chato, tá, viu? Só tem outra patada Pô, até agora eu não mandei nenhum Kitoon, velho Minha mão tá péssima, hein? Tá horrível Isso aqui eu não quero mandar porque é bom Mandar, né? Deixa eu saber o que isso aqui tem agora Pô, venha me olhando antes do mal, velho Que aí eu posso mandar isso aqui, ó Meu trabalho é essencial Me deixe em paz Deixa eu ver o que, é um dragão É dragão essa porra A culpa roubou a eira de mim Você está com um artefato? Eu não posso mandar nenhuma carta Essa que eu não posso mandar Essa eu não posso, essa eu não posso Não posso Não posso Vamos trocar um pouco, né? Eu obedeço Ovo fez Eu obedeço Ovo fez, deixa ele trocar Pela vida selvagem O que você está demorando, cara? Segura aí Troca as cartas, vai Isso Meu Deus Meu trabalho é essencial Me deixe em paz Ok, cadê Até a minha ira Será que é bom agora, hein? Meu Kittun Vem Kittun Kittun, Kittun, Kittun Você é Kittun é GG Ou não, né? Tem tanta carta na mão dele Na mesa dele, né? Tem alguém ferido? Ok, não vem mais ver isso aqui Beleza Vamos mandar isso aqui primeiro Ok, que beleza Kittun, Kittun, Kittun Eu protejo Beleza Fiquei três turnos na frente dele Mas ainda não veio o Kittun Então adiantou muito Vamos ver o que vai fazer Para trocar isso aí Podia ter mandado também Tipo, isso aqui Isso aqui logo de cara E depois isso, né? Fiquei bacana também Não tô ligando muito Pro dano que ele dá Na minha cara, não Ele vai ter que trocar mesmo Tem alguém ferido? Porra, nada de Kittun, velho Então vamos mandar isso aqui Vamos tirar isso aqui da mesa Tira isso aqui também Eu não quero ele comprando carta não O objetivo agora é comprar o Kittun 15 cartas Pô, cara, é só perder Não tem mais o que você fazer, mano O cara que já imaginou Você dá um comeback, velho Deixa eu olhar Bem jogado É, que isso é Meu Deus do céu Eu nem vejo meu Kittun Kittun pra quê, né? Vejo alguma coisa interessante ali, será? É, velho Bem jogado Tá faltando um de dano 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 Um de dano